A boca mandou dizer que hoje é dia de baile É que vai ser na favela, eu vou ficar embrasadão Apertei balão pra mim, peguei lança pra você Aproveita esse momento e rebola pro safadão E no final do baile não foge safado E no final do baile não foge na onda Tu na onda do lança ou na do baseado É portaria sem vergonha E no final do baile não foge safado E no final do baile não foge na onda Tu na onda do lança ou na do baseado É portaria sem vergonha E no final do baile não foge safado E no final do baile não foge na onda Tu na onda do lança ou na do baseado É portaria sem vergonha A boca mandou dizer que hoje é dia de baile É que vai ser na favela, eu vou ficar embrasadão Apertei balão pra mim, peguei lança pra você Aproveita esse momento e rebola pro safadão Arremessa o bumbum na vara É o Delano mandando pra elas Que senta, que se torrega Que senta, que se torrega Que se senta, que se torrega Que se torrega Mano, o Deli Santos veste a camisa 10 E na carreira dele é mais de 7 E na carreira dele é mais de 7 Da boca mandou dizer que hoje é dia de baile É que vai ser na favela, eu vou ficar embrasadão Apertei balão pra mim, peguei lança pra você Aproveita esse momento e rebola pro safadão E no final do baile não foge a fada E no final do baile não foge na onda Tu na onda do lance ou na do baseado É portaria sem vergonha E no final do baile não foge a fada E no final do baile não foge na onda Tu na onda do lance ou na do baseado É portaria sem vergonha E no final do baile não foge a fada E no final do baile não foge na onda Tu na onda do lance ou na do baseado É portaria sem vergonha Da boca mandou dizer que hoje é dia de baile É que vai ser na favela, eu vou ficar embrasadão Apertei balão pra mim, peguei lança pra você Aproveita esse momento e rebola pro safadão É, remessa, deu um bumbum na vara Deu um bumbum na vara É, remessa, deu um bumbum na vara Deu um bumbum na vara É o Delano mandando pra elas Que senta, que escorrega 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 Tá, 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 tá